Brancos, rajados, pretos, filhotes ou adultos. Aqui o miado domina e é a cantoria da casa. Mesmo durante a soneca da tarde ou mais ativos, fica difícil contar, não é? Então a gente dá uma ajudinha. Ao todo são 60, isso mesmo, 60 gatos completamente amorosos vivendo na casa de Daiane. Quando eu fui em uma feirinha de adoção e adotei o Obamis. A partir daí eu procurei um amigo para ele, depois uma amiga e eu queria um gato de cada cor, porque assim, foi contagiante. E depois que eu cheguei no 20º gato meu, eu pensei, parou, não tenho mais condições de ter gatos para mim e a procura continuou sendo grande para que eu ajudasse. Então eu decidi fazer o trabalho transitório. Na hora do lanchinho, todo mundo resolve demonstrar aquele interesse. E foi a identificação com o estilo de vida dos felinos que fez com que Daiane se tornasse protetora. Ela lembra que hoje se dedica mais aos peludos do que a ela própria. Você tem que saber que você perdeu um pouco da sua liberdade, que você tinha um pouco das suas preferências pessoais para se dedicar realmente a eles. Eles requerem muita atenção mesmo. O número de amantes dos bichanos cresce a cada ano, mas os cães ainda dominam as casas brasileiras. Ao todo são 36 milhões contra 21 milhões de gatos. Porém, o mercado dedicado aos felinos cresce duas vezes mais do que o voltado aos cachorros. Se este crescimento continuar, até o ano de 2020, o brasileiro vai ter um novo melhor amigo. Para esta veterinária, a vida corrida dos lares que faz com que a preferência nacional esteja em processo de mudança. Eles são animais mais independentes. Isso é uma tendência mundial mesmo. Vem se invertendo o número da população de gatos em relação aos cachorros pela facilidade de manejo. Como eles são criados, a independência, eles ficam mais sozinhos, precisam de menos espaço também. Eduardo já tem dois gatos e um cachorro. Os felinos já tomam conta do pedaço. Mas quando a casa começou a ficar tranquila, o fotógrafo não pensou duas vezes e adotou mais um gatinho em outubro do ano passado. E ele lembra que a adoção teve um quê especial. E você adotou justamente um pretinho. Por quê? Isso, para acabar com o preconceito, né? E os outros gatos que eu tive preto sempre foram mais sociáveis. Então eu preferi sempre o gatinho preto também pelo preconceito, né? E uma porque eu também sempre gostei do gato preto. Nesta outra casa, a quantidade é um pouco mais modesta. Ao todo, são quatro gatos. A escritora lembra que o amor por estes animais de estimação começou desde cedo, por conta dos pais. E para ela, a afinidade se tornou um grande amor. Eles são extremamente amorosos. Todo mundo que vem aqui comenta Nossa, nunca vi gatos tão companheiros, tão amorosos. Um pouco é dessa minha natureza muito maternal, talvez. E isso a gente, da convivência, vai nascendo.